Novelas e Cia. Inscreva-se! Novela que decide usar drogas novamente. Luziariela tenta afastar Manuela de Narciso, mas a menina ofende a DJ. Luzia afirma a Groa que Beto seria um bom pai para seus filhos. Beto pede que Carola fique em casa para cuidar de Valentim ao seu lado. Remy questiona Dodô sobre a paternidade de Badu e chantageia o pai. Cacau e Groa sugerem que Luzia se afaste de uma vez por todas de Beto. Groa revela a Luzia que pai de Dico deseja lhe passar a administração de seu terreiro. Dodô passa mal com as provocações de Remy e Naná convoca Nestor para cuidar do marido. Karen se aplica para o emprego de governanta em uma mansão, mas descobre que o dono da casa é Robert Val. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário, pois utilizaremos nos próximos resumos da novela. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!